Fui na tarde de sábado que a equipe de basquetebol do Elétrico Futebol Clube recebeu o golo-mar, jogo a contar para a primeira jornada da Proliga 2021-2022 de basquetebol. Após todas as limitações impostas, o público pôde voltar às bancadas do gino desportivo de Ponte-Sor, garantindo assim o apoio à equipe local. Foi uma partida bastante intensa em que a equipe da casa teve alguma dificuldade em impor-se. Não há uma justificação assim muito filosófica. Aquilo que falta é tempo de trabalho, tempo de trabalho juntos, não é? E só o tempo é que vai trazer. Mas os rapazes deram uma resposta espetacular. Não é nada fácil estarmos abaixo de 12, 13 pontos e depois a seguir fazemos um comeback incrível. E pronto, aquilo que nós temos que melhorar para ontem é controlar a posse de bola. Fizemos 26 turnovers. Sentia que nós estávamos por cima do jogo, mas estes turnovers, estas perdas de bola, não nos davam a possibilidade de passar para a frente de um resultado. Mas a partir do momento que conseguimos controlar melhor a posse de bola, fomos mais eficazes e depois veio também aqui esta massa adepta que veio aqui ao pavilhão e que nos trouxe para cima. Hoje marca realmente também o regresso do público ao pavilhão. Mais gente que o habitual, que antes da pandemia e se satisfaste. Muito, mas ainda somos poucos. Devem ter outros a fazeres ou então não sabiam que havia jogo. Aquilo o apelo que faço a toda a gente é que daqui a 15 dias vamos ter jogo contra os Sangalhos e que apareçam às 4 horas. Para Arthom Melnichuk, que acaba de regressar, a presença dos adeptos é incrível e assume que este estar nos adeptos parte do resultado da equipa. É incrível. Eu passei aqui a minha vida toda a jogar básquet, estive ausente durante 2 anos. Voltar com muito público e com muito apoio é incrível. Nós estamos em casa para ganhar, queremos ser competitivos em todos os jogos mas em casa tem outro sabor e é muito bom começar com uma vitória. Nós precisamos do público, isto não é a mesma coisa sem o apoio e sem o apoio hoje ia ser muito mais difícil ganhar. Entramos mal na segunda parte, ficamos por baixo, por baixo mas graças aos adeptos e à nossa força de vontade fomos buscar o jogo, passámos para a frente. No final, a equipe do Elétrico conseguiu dar a volta ao marcador e sumou uma vitória com 80 pontos marcados contra 73 sofridos.